A experiência de trabalhar no jurado de inovação é uma experiência única, acho que transformadora para qualquer profissional de comunicação, muito pela dinâmica do júri, onde o shortlist é escolhido online, depois o shortlist apresenta, os 25 casos que foram escolhidos apresentaram ao vivo para o júri aqui, então isso é uma oportunidade única de não só basear a nossa decisão no videocase, mas de ver ao vivo ali durante 10 minutos ele ser apresentado e depois a gente tem mais 10 minutos de perguntas. Então esse processo, essa dinâmica de julgamento, ela torna muito mais rico o processo, é super bacana, a gente adorou, eu adorei ter vivido essa experiência, e também a diversidade dos jurados, então os jurados nossos não tinham só publicitários, tinham ex-diretor de inovação da Nestlé, fundador de startup, mundo inteiro representado e perfis diferentes representados, eu que estou na McKinsey agora, então essa diversidade de pensamento de background associado à dinâmica de apresentação levou a gente para um processo super rico e a gente ficou super feliz com o resultado. É uma categoria que premia super pouco, super rígido, então acho que nesse sentido o Brasil foi super bem, porque o Brasil tinha dois cases no shortlist, e de dois cases, um case ganhou o leão, então 50% de aproveitamento em cima do shortlist eu acho ótimo, o case do Brasil ganhou o leão de prata, é um case incrível, da TBWA para Lego, com a Dorinda Noviu junto, e o júri ficou apaixonado pela ideia, acho que a ideia mostra a resiliência, mostra uma agência que está investindo uma ideia há muitos anos, não é como começou ontem, saiu de um protótipo, virou um produto de produção em massa agora, feito pela Lego oficialmente para o mundo inteiro, ajudando as crianças a aprender braile de uma forma super divertida e lúdica, então o case está de parabéns, a gente está de parabéns. Eu acho que o mais legal, se vocês olharem o Grand Prix desse ano, quem ganhou como melhor case de inovação da indústria, escolhido pelos jurados, é uma startup, não é uma big corporation, não é uma big agency, uma holding company, é uma startup, uma empresa que montou uma ideia, que resolve um problema de verdade, humano, para a comunidade de surdos, que transforma os sons da sua casa em imagem, em notificação no celular. Então, eu acho que o recado que eu deixo para a comunidade criativa do Brasil é de que se uma startup teve uma ideia, montou um produto há alguns anos atrás e chegou aqui em Cannes e ganhou o Grand Prix, é porque qualquer um pode fazer, ou seja, existe uma democratização da tecnologia, uma democratização das fomentas de comunicação, uma colaboração que acontece no nível global e que está acessível para qualquer um, não só para uma corporação grande. Nunca foi tão propício para uma pessoa, em qualquer lugar do Brasil, poder ter uma ideia e ver essa ideia realizada e estar aqui no maior festival de criatividade do mundo, ser premiado com a melhor ideia da categoria, apontando para onde vai a nossa indústria. Então, acho que façam coisas legais que vocês têm chance. Acho que esse é o recado que eu deixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho